Tudo bom, lindezas da minha vida? Filó da Serda Terra, olha só, você não quer o cabelo preto? Não, de jeito nenhum, você quer clarear o seu cabelo naturalmente? Tem algum ingrediente, Filó? Claro que tem, eu vou te dizer hoje, mas antes eu vou te dizer o porquê você deve usar ele no seu shampoo se você deseja clarear o seu cabelo naturalmente. Tem muita gente que não gosta de ficar fazendo luzes, fazendo os procedimentos, porque muitas vezes é muito agressivo para o cabelo quando você vai clareá-lo de uma vez, né? Ai, num dia só eu quero ficar loira, misericórdia, Filó da Serda, tem cabelo que depois até destruído sofre aí corte químico, não é verdade? Filó da Serda, e aí que o produto é incrível, mas antes deixa aquele gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, quando se inscrever já ativa o sininho porque senão o YouTube não te manda os meus vídeos e olha que tem até dois vídeos por dia aqui no Coisas de Filó, vi se a gente se diverte muito. Filó da Serda, e aí? E aí que nós vamos usar aqui um ingrediente que além de clarear naturalmente os fios, ele também vai deixá-lo macio com brilho, é isso mesmo, tão bom, tão lindo, tão maravilhoso que tu vai ficar chocado. O que mais, Filó? O que esse produto tem de tão maravilhoso? Ele é rico em vitaminas e antioxidantes, é isso mesmo, fortalece os folículos capilares e também vai acelerar o crescimento. Além de clarear, essa receita ainda faz crescer o cabelo, Filó, também, meu amor. Aquelas pessoas que têm o cabelo castanho e que nunca foi tingido, vai tingir assim, ó, já na primeira vez você vê uma diferença incrível. As outras pessoas, quanto mais usar, mais resultado terá. O ideal pra você que quer clarear é colocar no shampoo. Eu estou falando, meu amor, já deixou aquele gostei? Não? Então deixa agora porque essa dica é porreta de boa mesmo. Eu estou falando do poder da canela para clarear o seu cabelo naturalmente. E tem gente que já conseguiu fazer o cabelo crescer muito, muito mesmo com a canela no shampoo. É, sim. Eu já passei inúmeras receitas do shampoo bomba para crescimento. E essa também se enquadra para fazer o seu cabelo crescer bastante mesmo. Filó, doceira, mas o que eu faço? Olha só, para cada 100ml de shampoo, você vai usar um pau de canela. Se você for usar a canela em pó, para cada 100ml de shampoo, é uma colher de café da canela em pó. Só que aí você vai peneirar a canela em pó. Por quê, Filó? Para não ficar, né, os carocinhos ficarem parecendo açúcar no cabelo na hora de você lavar. O ideal é você lavar com esse shampoo todas as vezes que você for lavar o seu cabelo. Ai, Filó, mas eu já quero fazer um vidrão bem grande. Olha só, então para cada 100ml de shampoo, pode ser o shampoo aí que o seu costume, o seu cabelo tem costume de usar. Você põe um pau de canela. E se for a canela em pó, você põe uma colherzinha de café. Você não tem noção do quanto o seu cabelo vai ficar macio, hidratado, com brilho maravilhoso. O seu rabo vai ficar bonito de bom, de bom, de lindo, de brilhoso, de vissoso. As vizinhas vão dizer assim, meu amor, o que tu fez desse cabelo que cresceu tanto, que clareou naturalmente, que ficou maravilhoso. Ah, eu fui lá no Coisas de Filó e fiz a receitinha dela, aí tu compartilha com ela. Visse, Filó, mas que receitinha boa. Só que quando você colocar a canela, você vai esperar 3 dias para usar esse shampoo, ok? Deixa o shampoo absorver todas as vitaminas, todos os nutrientes e também pegar uma corzinha aí da canela. Combinado? Gostou da receita? Então bora, corre e compartilhe com as pessoas que você mais ama nesse mundo. Como é bom compartilhar, não é verdade? As coisas que a gente ama. Já deixa um gostei, já se inscreve. Quando se inscrever, ative o sininho. Já deixa aqui nos comentários se tu tem problema de calvície, se quer clarear o cabelo naturalmente, se quer dar brilho, quer hidratar, quer ele, ó. Tu quer este rabo aí bem forte, gigante, lindo, maravilhoso? Então usa essa receita. E também me conte de qual cidade, país e estado você é, porque eu quero sempre saber mais um pouquinho de você. É isso mesmo. Ah, você quer saber do meu Instagram, onde a gente se diverte muito, que você me vê até dentro do supermercado fazendo compra? Meus stories são realmente, ó, de babá, porque lá eu mostro muito mais a minha vida, né, com os stories. Então corre lá, Coisas de Filó Oficial. Corre lá no Instagram agora e me segue, Coisas de Filó Oficial. Você está perdendo a minha página no Facebook, vou lhe contar também, Coisas de Filó. Vai lá no Facebook, Coisas de Filó, estarei eu lá prontinha para recebê-lo. Filó, adocer da terra, e aí? E aí que, olha, quem não está inscrito nesse canal está perdendo, porque tem receitas duas por dia. Hum, fresquinhas para vocês. Ah, esqueci de dizer, eu amo vocês demais da conta, vice. Bora compartilhar? Jogue aí nos grupos de WhatsApp, em todas as suas redes sociais. Um cheiro bem gostoso da Filó, viu? Eu amo vocês. Bye! Bye!